O prefeito Geraldo Júlio participou da conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI, que acontece até esta sexta-feira no Centro de Convenções. Geraldo falou sobre o Recife do futuro, o Recife que queremos. É um Recife com um espaço urbano mais organizado, que a gente possa ter uma melhor infraestrutura, que as pessoas possam resolver suas questões mais próximas de casa, com uma mobilidade muito melhor. É um Recife também com economia moderna, uma economia portadora de futuro, que gere mais oportunidades, que tenha os serviços e o comércio como ponta da sua economia. Um Recife também com mais inclusão social. A gente ainda tem muita pobreza, muita desigualdade dentro da nossa cidade e a gente precisa de mais inclusão social, uma prestação de serviços de saúde com mais qualidade, de educação com mais qualidade, mais oportunidade de trabalho, qualificação profissional, oportunidade de empreendedorismo. E também um Recife mais sustentável. A gente precisa de sustentabilidade e inovação. No mundo moderno, as cidades que vão se destacar são aquelas que forem mais inovadoras e sustentáveis. E o Recife vai fazer um planejamento de longo prazo exatamente para isso. Um planejamento da cidade para a cidade feita pelos recifenses. A conferência da UNALI é considerada a maior conferência parlamentar da América Latina. É também uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Pernambuco para promover um intercâmbio entre os parlamentares estaduais. Tivemos uma bonita aula sobre economia, desenvolvimento integrado e planejamento social. E estamos, até o momento, muito honrados, muito satisfeitos, muito agradecidos, não somente com a participação de todos os estados do Brasil, mas também e principalmente com o conteúdo das conferências aqui desenvolvidas.